Olá! Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Amém! Olha que linda frase, olha que desenho maravilhoso. A natureza é bela, a natureza é perfeita. Oi, você está no canal Puro Crochê e eu sou a Maria Lúcia. Hoje eu quero estar trazendo para você mais esse modelinho de caseado aí, para você parar de fazer aqueles caseados antigos. Cada vez mais as nossas clientes estão querendo novidade, novidade. Então, eu vou te ensinar hoje você fazer esse belo caseado, valorizando aí o seu trabalho, os seus guardanapos. Se você, como eu, gosta de tudo isso, não é inscrito aí no canal, se inscreva! Ativa o sininho aí para as notificações, deixa seu like, compartilha. Sabe aquela amiga que adora um guardanapo? É com ela que você vai mandar esse vídeo. Ativa o sininho para todas as notificações, para você não perder. Nós vamos estar trazendo também alguns modelinhos de barrado, de barrado, viu? Não só os caseados, mas barrado também. Outra coisa, esse guardanapo, ele é perfeito. Eu vou deixar aqui na descrição os dados do meu fornecedor, tá bom? Eles medem 45 por 75. Perfeito, né, gente? Um excelente guardanapo. As clientes não estão reclamando de jeito nenhum. Para nós, crochetar é muito macio, sabe? Bem gostoso para estar crochetando. Então, eu vou deixar aí o contato na descrição aí abaixo, viu? Você entra aí na descrição, procura que vai ter o contato aí da pessoa que fornece aqui para o canal Puro Crochê, esses guardanapos maravilhosos. Então, vamos lá aprender mais esse caseado aqui? Olha que estampa linda, meus amores! Aqui eu vou usar esse fio de seda ou de polipropileno e a agulha aqui, ó, 1,75, tá bom? Então, eu sempre começo o caseado aqui, né? Aqui, que para ficar, para começar e terminar sempre aqui, tá bom? Então, eu começo aqui, mas eu começo na lateral, para que o acabamento fique na lateral e não aqui na frente do trabalho, né? Como eu falei, elas pegam o guardanapo, olha, vê se tá legal, se tá bem feito. Então, a gente precisa tomar esse cuidado também quando a gente vai fazer os nossos trabalhos. Então, em vez de você fazer o acabamento aqui, você vai aprender comigo, fazer o acabamento aqui na lateral, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho a costurinha. Você vai fazer um furinho aqui bem próximo, ó, bem próximo da costura e vai pegar o fio. Esse fio é de seda, a gente já conhece, já sabe como funciona. Precisa ser... Dá aqui vários nozinhos e depois a gente queima, né? Pra não desmanchar, ó, não pode apertar, tá? Só assim, ó. Não pode. Aí, a gente dá aqui vários nozinhos, vários, 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 sem apertar. Depois, a gente precisa queimar isso daqui, esconder direitinho o fio pra não desmanchar, né, gente? O que você não quer é uma cliente reclamando do seu acabamento aí, né mesmo? Ó, deixa esse tanto assim, né? Aí, aqui, ó, você vai passar a agulha aqui por dentro, ó, vai puxar o fio e aqui você vai fazer, ó, uma correntinha, duas correntinhas, três correntinhas. Aí, tá vendo aqui a costura, ó, né? Aqui você vai inserir a agulha por aqui, ó. Ó, foi fácil, né? Puxa o fio e traz de volta, passa por dentro do buraquinho que você passou a agulha, ó. Tá vendo aqui, ó, as duas argolinhas? Aí, você faz um ponto baixo, ó. Aí, você vai virar o trabalho, o acabamento vai ficar na lateral, tá vendo? Aí, ó, já deu aqui, aqui você vai fazer uma, duas, três correntes. Aí, ó, agulha nesta posição, ó, nesta posição, você vai inserir no mesmo buraquinho, ó, e puxa. Puxa sem, sem, tem que deixar bem solto, ó, bem solto. E aqui você vai fazer um ponto baixo, ó. Fica assim, olha atrás, ó. Não, se você apertar muito, vai ficar assim, ó, fica feio o trabalho, né? É, não tem uma boa aceitação. Então, a gente precisa estar atento a esses detalhes também, ó. Então, aqui, a parte do desenho que fica pra frente, né, vai ter esse acabamento perfeito aí, ó. E aqui, depois, né, a gente acaba na lateral, tá? E eu faço sempre assim. Então, vamos lá pro nosso bico aqui, pro nosso bico não, pro nosso caseado. Aqui, você vai fazer, ó, uma correntinha, vai dar um espacinho bem pequenininho, vai furar o tecido, pegar o fio de lá, ó. Estica bem e faz um ponto baixo. Uma correntinha, dá mais um espacinho, você vai ver aí, mais ou menos, né, tem que ficar mais ou menos. Puxa tudo o fio, ó, puxa, pra não ficar apertado. Faz um ponto baixo. Uma correntinha, dá mais um espacinho, ó. Puxa o fio que vem lá de trás, estica bem, faz um ponto baixo. Uma correntinha, mais um espacinho, isso aí não tem como eu te falar, tem que ser meio que no olhômetro. Você viu como que o guardanapo é macio pra, né, ó, um ponto baixo, ó. Aqui, então, ficou os cinco, né, os cinco pontos seguidinho um do lado do outro, ó. Aí, ó, você vai fazer, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Seis correntes. Aí, mais ou menos, ó, seguindo aqui, né, na direção, você vai vir um pouquinho pra baixo da costura, vai inserir a agulha lá do outro lado, ó, e vai voltar com a ponta dela pra cima, ó, pegando um pouquinho do tecido, ó, tá vendo aqui? Aí, esse fio, você vai passar por aqui, ó, ó lá, ó. Você ficou com as duas argolinhas, agora você faz e tira as duas de uma vez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Aí, tudo que mais ou menos, você tem que dar uma olhadinha, né, não tem como eu te falar a distância, mais ou menos. Você vai começar aqui, ó. Puxa, faz um ponto. Uma corrente do ladinho, mais um ponto. Uma corrente do ladinho, mais um ponto, sempre puxando bem, ó. Olha como é macio esse guardanapo, ó. Bem gostoso pra trabalhar, viu? Muito bom pra trabalhar. É a minha linha querendo fazer nó aqui, ó. Mas eu consegui, ó. Assim, quatro, mais um ponto alto, mais uma correntinha, desculpa, e mais um ponto. Cinco, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Aí, você vai vir novamente, mais ou menos a distância, vem aqui, passa a agulha por baixo e volta com a pontinha dela pra cima, ó. Aí, aqui, você vai passar o fio por dentro, ó. Olha as duas argolinhas. E aqui, você vai fazer, ó, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Você vai voltar aqui pra cá, ó. Passa a agulha do outro ladinho, puxa, sempre deixando bem folgado o fio, tira. Uma corrente. Dá um espacinho. Faz mais um ponto, uma corrente. Um espacinho, mais o meio ponto, uma corrente. Então, eles são separados por uma correntinha. São cinco pontos juntos aqui, próximos, né? Um do outro, pra dar esse acabamento lindo no trabalho. Olha isso, olha isso, que show que fica. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. A mesma coisa, vamos voltar de novo e vamos passar a agulha por baixo e por cima. Olha lá, pega um pouquinho do tecido e esse pouquinho você passa a linha por dentro, ó, desse buraquinho, ó. E faz um ponto baixo. Vocês estão vendo que fácil que é? Uma, duas, três, três, quatro, cinco, seis. E aí, meus amores, olha só. Fala se não é muito fácil, se não fica lindo. Olha que show que dá esse acabamento, né? Fica parecendo uma moldura o seu trabalho, o seu guardanapo, o seu pano de prato. Fica muito mais valorizado com esses caseados modernos, com esses caseados de luxo. Tá bom? Não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever. Tô trazendo mais novidade aí. Caseado, barradinho, tá bom? Compartilha tudo isso. Vou tá deixando aqui também o contato da pessoa que me fornece os guardanapos. Um grande abraço e até o nosso próximo trabalho. Bye! Um grande abraço e até o próximo trabalho. Um grande abraço e até o próximo trabalho.